Fala trader, aqui é Diógenes. Nesse vídeo eu quero te falar entre o conflito, entre duas formas de nós olharmos para o mercado. Eventualmente nós podemos olhar para o mercado através de uma perspectiva de continuidade. Até falo disso, das duas premissas universais do mercado financeiro. Uma premissa, muito rapidamente aqui, uma premissa parte do princípio de que se o mercado está subindo, logo ele deve continuar subindo, porque se existe um interesse de compra direcional, então o mercado deve continuar naquela direção. A outra premissa parte do princípio disso, se o mercado está subindo, logo em algum momento ele deve começar a cair, por causa que existe uma inversão de forças. No caso, o que nós temos aqui no gráfico, nesse momento? O que nós temos aqui é o ouro. A gente consegue observar uma tendência de alta, a gente pode observar, isso aqui é a média de 200, tá? Então ele fez um movimento de alta importante por aqui, uma retração mais fraca, outro movimento de alta, voltou na média, outro movimento de alta, e agora está exatamente no espaço da média, ok? E aí nós podemos ter um conflito entre duas possibilidades. Por exemplo, vou fazer uma pequena compra aqui, só para a gente exemplificar uma das ideias. Essa compra que eu acabei de fazer, no ouro, foi baseada em quê? Foi baseada na perspectiva de que se o mercado está subindo, então ele deve continuar subindo. Ou seja, é uma visão da manutenção da tendência. Também temos alguns elementos aqui, né? O preço acabou de tocar na média de 200 e deixou um sinal pelo indicador. Mas não é só isso, tá? Essa visão, e aqui já adianta uma coisa, a visão do mercado que a gente tem, ela, nenhuma delas é superior à outra, né? O mercado vai continuar subindo? Está em tendência logo? Vai continuar subindo? Não, não necessariamente. Se não o mercado, as tendências não terminariam nunca, né? Se essa visão de continuidade da tendência fosse absoluta e verdadeira, então as tendências não terminariam nunca. A gente teria tendências eternamente por aí, flutuando no mercado. A outra visão também não é verdade, né? De que o mercado vai só retrair. Não é exatamente. Então, nós precisamos fazer a síntese entre essas duas visões. Uma visão que olha para o mercado, identifica uma tendência, entender que aquela tendência, ela tem uma idade e que quando ela fica velha, né? Isso diminui consideravelmente a probabilidade de ela fazer, de ela continuar. Se nós temos uma tendência, o mercado está subindo, quando essa tendência ficar, enquanto essa tendência é jovem, é forte, essa tendência tem chance, tem maior probabilidade de continuar. Aí nós podemos adotar essa visão da continuidade da tendência. Por outro lado, quando a tendência fica velha, a tendência começa a ficar velha, a probabilidade da tendência continuar vai ficando cada vez menor. Nesse caso aqui, essa tendência no gráfico de 2 minutos, é claro que eu estou falando no gráfico de 2 minutos, mas para a gente exemplificar uma ideia. Essa tendência tem probabilidade de continuar ou não? Bom, de acordo com o meu indicador, eu criei um indicador que mostra exatamente isso, né? Que é esse indicador aqui embaixo. Nesse momento, essa tendência de alta no ouro está na fase 4 de alta. O que é a fase 4? É a última fase da vida de uma tendência. Então, apesar de ter uma tendência de alta no ouro, no gráfico de 2 minutos, essa tendência já está envelhecida. E a partir desse indicador aqui, eu consigo ter uma ideia se eu devo priorizar a continuidade da tendência ou se eu posso, seria melhor, priorizar uma inversão dessa tendência. Porque as tendências, elas fazem isso. Elas nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Então, no caso aqui do ouro, estando na fase 4, a probabilidade dessa tendência continuava ficando cada vez menor. Quer dizer que eu devo vender, então, imediatamente? Não é o caso. Inclusive, eu fiz uma venda aqui, deixa eu mostrar, uma vendinha no ouro, que foi uma venda bem legal. Um scalp no gráfico de 2 minutos. Quando a gente olha através dessas duas perspectivas, e tem gente que às vezes é muito partidário, assim, tem gente que é muito partidário no sentido de, não, eu só sigo tendências, eu só sigo tendência. Parte desse princípio. Eu citei uma tendência, então eu vou seguir a tendência. Ou a pessoa fala assim, não, eu só opero contra a tendência. Porque quando o mercado chega no período de exaustão, eu procuro vender. Ou entrar contra a tendência. E se a gente adotar uma postura adaptativa? Quando a gente identifica uma tendência, nós conseguimos ver, bom, se a tendência está no começo, essa tendência tem chance de continuar. Então, eu vou procurar seguir tendência. Porém, a partir de um certo momento, a tendência fica velha. E aí, eu vou mudar a minha perspectiva. Em vez de esperar a continuação da tendência, eu vou esperar que ela faça uma inversão. Porque ela já chegou ao final. Quando nós temos essa visão adaptativa, a gente consegue moldar melhor de acordo com a situação. E é claro, o indicador, ele vem com uma baita ferramenta para ajudar a gente nesse conflito. E a gente saber exatamente que hora, em que momento fazer, escolher uma posição ou outra. para saber, devo priorizar operações a favor da tendência ou talvez eu devo priorizar uma retração desse movimento atual. Quando a gente tem clareza sobre isso, a coisa fica bem mais legal. E a gente consegue, inclusive, estabelecer métricas operacionais para aquilo que a gente está fazendo de forma bem organizada. E, é claro, trader precisa ter isso muito claro, muito bem definido na hora de operar. E precisa desenvolver o hábito de buscar por essas métricas, esses números que apontam se ele está no caminho certo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal. Nos próximos dias, eu vou trazer mais detalhes sobre como você pode ter acesso a uma estratégia específica para você operar no mercado financeiro, inclusive com os meus indicadores. e você operar ao vivo comigo. Beleza? Um forte abraço. Fica com Deus. Deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal. Te vejo no nosso próximo vídeo amanhã. Até mais.